Eu vou pedir uma permissão para você, Anete. Eu sei que não é o modo correto de se fazer uma cerimonial, não. Até o Alexandre não me ensinou dessa maneira. Alexandre César, grande abraço. Mas eu gostaria aqui também para dar uma palavrinha à Eveline Drummond, da Ratidade. A Eveline, que tem uma história aqui no Espetos Bar, ela que é da Rádio Cidade, um veículo de comunicação muito popular. Nós somos de rádio e a Eveline tem uma história muito bacana aqui no Bar do Espetos e eu acho que é de merecimento que a Eveline fique aqui do nosso lado para dar uma palavrinha para os senhores aqui. Vamos lá, Eveline. Você esperou chorar, né? Você esperou, eu estou chorando, você me chamar, né? Como é que fala do Juninho e eu não choro? Não tem jeito. Vim aqui para o Espetos, eu tenho lembranças maravilhosas de sempre estar aqui no Espetos, né? E depois com o Juninho eu passei e adquiri um amor pelo Espetos, pela família Maneira, por tudo o que se relacionava a esse local, né? E eu estava brincando com o pessoal, dizendo, será que algum dia eu vou conseguir entrar aqui e não chorar? Porque, assim, desde que o Juninho faleceu, a terceira vez que eu entro é a terceira vez que eu choro. Eu fico vendo as premiações do Espetos e pensando, esse cara podia ter vivido mais, esse cara podia estar aqui com a gente, porque ele tinha uma história muito bonita ainda, né? E aí não tem jeito. Aí eu começo a chorar, começo a querer que ele estivesse aqui. Sei que a vida segue, minha vida está seguindo, mas ele vai estar aqui guardadinho, ele vai estar aqui juntinho, porque ele era diferenciado. Ele era um cara muito diferente. Quem teve o prazer, quem teve a oportunidade de conhecer e estar com ele, soube quem era o Juninho. As pessoas convivem, sabe, comigo, eu saio todo dia, brinco, falo, mas na hora que eu entro aqui dentro, que eu vejo a Mel, que eu vejo esse local, eu falo, ê, saudade que dói. Porque o ano passado ele estava aqui comigo, ele estava aqui do meu lado, a gente estava vivendo uma história, foi pouco tempo, mas foi muito bonita. Foi muito pouco tempo, mas foi muito bonita. E quem convive comigo sabe disso. Eu só tenho que agradecer, Pedro, por vocês terem deixado eu entrar na vida de vocês. Obrigada mesmo, porque seu tio, para mim, foi fora do normal. Ele era uma pessoa diferenciada. Obrigada, viu? E, pessoal da AIA, parabéns, que bacana ver esse pessoal. Cíntia, e eu falo, tem gente que consegue fazer um milhão de coisas, né? O meu, aquela pessoa que faz uma sobrancelha maravilhosa, que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu achei que seu currículo não ia parar, Cíntia. A Lúcia, desde que eu me conheço por gente, a Lúcia está no meio da empresa. Não é, Lúcia? Então, assim, ver a Lúcia emocionada em receber esse prêmio, gente, show de bola. Parabéns para vocês, obrigada pelo carinho, sempre com espetos, com o Juninho, obrigada pelo amor de vocês com a família Maneira, Tulinho e Juninho. Beijos! Eveline Drummond, da Rádio Cidade, dando o seu depoimento, dando o seu discurso, aqui nessa cerimônia de muita emoção, e eu falei que seria uma cerimônia de muita emoção da Associação da Imprensa Araxaense. A Associação da Imprensa de Apoio Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti